Hoje eu trouxe uma receita muito boa para vocês, bem gostosa e fácil e econômica também, é o bolo de Crustle. Gente, é muito gostoso. Homenagear também o dia das crianças que está chegando, olha, nada melhor do que preparar esse bolo de Crustle. E você que está chegando agora, se inscreva no canal, curta e compartilha com seus amigos e não esqueça de ativar o sininho e de segunda, quarta e sexta, sempre tem novidade para vocês. E vamos à nossa receitinha de hoje que está maravilhosa. Olha, primeiro passo, nós vamos pegar os ovos e toda a quantidade está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? E vamos assim dar uma misturada nos ovos. E essa receita, ela é bem fácil mesmo, é daquela época da vovó. Aí eu inventei de fazer esse bolo e é muito gostoso. Vamos colocar assim uma pitadinha de sal, que fica assim bem bacana. O suquinho do limão, que vai ter um sabor assim incrível. Açúcar. O bicarbonato de sódio. Aí por que o bicarbonato? Além de tudo, ele ajuda também para aquecer, deixa aquela massa fofinha e bem gostoso mesmo, né? Então é aquela combinação perfeita junto com o suquinho do limão. Agora a gente mistura isso tudo assim muito bem. E raspinha de limão, eu estou usando o siciliano. Mas você pode usar o taiti, o que você tiver assim na sua casa. Aí nós vamos colocar o leite também. Misturando. O óleo. Tudo misturadinho. Agora nós vamos peneirar a nossa farinha de trigo. E olha pessoal, não esqueça das minhas xícaras, são de 200 ml. Para a nossa massa ficar bem soltinha. Mas você sempre deixa um pouquinho de farinha a mais do que eu coloquei aqui na descrição. Porque a gente vai ter que amassar, não é mesmo? Então agora vamos misturando tudo. E vamos ter que colocar a mão, não é mesmo? Porque vai depender muito do tamanho do ovo. Olha, vou ter que colocar mais um pouquinho de farinha. Porque às vezes o ovo é maior ou menor, não é mesmo? É mesmo? É mesmo? É mesmo? É mesmo? É mesmo? Então eu vou passar. E a gente pega um pouco da farinha, passa na mão, que essa massa é assim mesmo, ela gruda. Agora nós vamos vir para a bancada. Sempre você deixa de reserva, assim mais ou menos você tem sempre a medida que a gente está explicando para vocês, mas sempre um pouquinho a mais, seria assim, tipo uma xícara de farinha. Olha, não precisa sovar muito, tá? É você perceber que tudo já está assim bem lisinho, olha, ela fica macia, não é mesmo? E ela fica meio agrudenta, você faz assim, olha, mas só que ela já não fica mais os pedaços na sua mão. Então o que nós vamos fazer? Vamos colocar a farinha, vou explicar assim uma maneira bem fácil de fazer, que é para vocês fazerem mesmo em casa, tá bom? Então com o auxílio assim de um rolo, nós vamos abrindo, olha, a massa. Olha só a grossura, tá vendo? Não é muito fina. Então o que nós vamos fazer aí? Vamos cortar tirinhas. Olha, tirinhas, mais ou menos assim, menos de um dedo de largura. Feito isso, nós cortamos tudo. O que nós vamos fazer agora? A gente pega uma tirinha e faz isso, olha, tá vendo? Nós vamos enrolar ela assim, olha, tá vendo? Deixar ela redondinha. E vamos cortar assim, olha, tudo pequenininho, olha. Como se fosse um nhoquinho. Como se fosse um nhoquinho. Olha, pessoal, já cortei tudo, tá tudo moldado, olha, eu corto assim pequenininho, olha, tá vendo? Pequenininho. Então agora, para facilitar, a gente vai colocar um pouco assim num prato, que a gente, eu já estou com o óleo lá aquecendo, né? Então, a gente coloca um pouquinho aqui para facilitar, porque ele é bem pequenininho, né? Olha, pessoal, coloquei bastante óleo, que a gente faz de conta que você vai fritar batatinha, é a mesma coisa, né? Bolinhos, né? Então, para saber a temperatura, o que eu faço? Eu coloco a colher de pau, fritou em volta, já está na temperatura exata para fazer qualquer tipo de fritura. Então, agora, vamos ver, olha, já vai, vai começar a fritar. Então, nós vamos colocando assim o nosso, nossos crustes e olha. Olha, ele vai subindo, olha, parece um nhoquinho, eles vão subindo, é assim mesmo. Aí, é só esperar assim ele dourar, eu já mostro para vocês que é rápido. Olha, pessoal, é essa corzinha, olha, a gente já vai retirar. Aí, você coloca naquele papel toalha, né? No papel toalha, que é para absorver bem a gordura, né? E a gente vai fritando, bom, colocando mais uma remessa. Eu vou terminar todos de fritar e eu já volto para mostrar para vocês, para a gente continuar a nossa receita. Olha, já terminei de fritar, olha como rede, né? Então, agora, numa panela, nós vamos colocar o açúcar. Eu vou ligar já o fogo alto, né? E vou colocar já o mel. Aí, você vai falar, dona Dirce, posso colocar o caro? Olha, eu nunca usei. Mas aí, se você testar, você deixa aí nos comentários se deu certo, tá bom? Eu sempre fiz assim com o mel mesmo, né? Então, agora, a gente vai deixar ele se dissolver, vai formar uma calda, que é isso que a gente precisa aqui. Olha, pessoal, você não sei, apertando a colher assim, olha, tá vendo? Você não sente mais aqueles brãozinhos do açúcar, já está pronto, tá? Então, olha, o fogo está ligado bem baixinho, nós vamos colocar essas amêndoas, né? Então, a minha, eu cortei assim, em pedacinho, pode ser aquela laminada, tá? E eu vou colocar agora todinho esses nossos trostos aqui. Olha como fica gostoso isso, olha, com essa calda. E o fogo está bem baixinho. A gente tem que envolver tudo isso, olha. Prontinho, já vou desligar o fogo, já está prontinho, é só isso mesmo, olha. Agora, a gente já vai retirar daqui para a gente colocar numa travessa. Aí, você coloca assim num prato, né? Aonde ele já vai ficar. E agora, que dá todo o sabor, aquele limão que nós usamos a casquinha, você corta ele ao meio e vai dando um sabor. Então, nós vamos ajeitando ele aqui. Fazer assim, para facilitar a gente depois retirar os pedaços, não é mesmo? Você faz o formato que você quiser. Olha, eu vou jogar esse confeito aqui, que é desses de açúcar. As crianças adoram ver essas corzinhas, né? Então, o que você faz? Você joga à vontade, quanto você quiser, olha. Eu espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco eu vou esperar esfriar e eu volto para mostrar para vocês, tá bom? E obrigada por tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau.